É impossível você dizer que eu não te quero Se eu sempre mostrei amor, que fui sincero Se foi você que deixou-se enganar, em seguida se inundiu Sem dizer que deixou-se levar, por um ciúme que nunca desistiu Sabia que era amor, nunca quis dar o braço a você Hoje com o passar do tempo, decidimos tentar viver Pela força do amor, pela força do amor Hoje mesmo vamos nos entender Deixa o amor acontecer de novo finalmente Eu te desejo, te quero, hoje e sempre Deixa o amor acontecer de novo finalmente Pois também sei quem me quer para sempre Deixa o amor acontecer de novo finalmente Eu te desejo, te quero, hoje e sempre Deixa o amor acontecer de novo finalmente Pois também sei quem me quer para sempre Eu te desejo, eu te desejo, eu te desejo Maravilha, Alain.